Pra fazer esse, eu vou fazer o seguinte, a minha fita, ela precisa dar o tamanho da volta e sobrar mais um pouco. O pote sendo circular, eu preciso escolher uma base mais reta dele, o meinho do pote, onde ele é mais liso, porque aqui embaixo, nessa curva, é mais difícil de eu colar. Fiz a volta. Não corta antes. Essa fitinha em especial, ela tem elástico. Eu vou fazer os dois coraçõezinhos aqui, ó, encaixar. Agora sim. Olha lá, que gracinha que já ficou. Com a fitinha vermelha, eu vou fazer um lacinho. Um detalhe interessante dos laços é que quem aprendeu a amarrar cadarço, sabe que quando você amarrar o contrário, é que ele dá certo. Então, se eu pegar o vidro, segurar virando pra mim e for amarrar ele assim, o laço não vai ficar tão bom quanto se eu parar o vidro. Olha onde foi que eu fiz a emenda, viro pra mim, a fita tem um lado mais brilhante, coloco lá o meio. Amarro. E aí, eu vou amarrar como eu amarro o meu cadarço do tênis. O que vai acontecer? Como ele tá de cabeça pra baixo pra mim, ele vai ficar certo. Sobrou pontas desiguais, elas não ficam tão lindas assim. Se a fita for pequena, um corte na diagonal, mais ou menos no mesmo tamanho da ponta, vai ficar mais simétrico. Prontinho, estamos aqui o laço. Fácil demais, porque você fez esse pote em dois minutos. Isso. Então, olha só, você às vezes vai apanhar mais com a vela pra colocar ela aqui dentro do que no fazer o pote. O mesmo processo que a gente fez antes. Só que agora, eu vou colocar uma fita embaixo. E o que que eu vou fazer pra esconder minhas roscas? Fita de novo. Como ele é grandão, bojudo, nós colocaram uma renda larga nele, junto com o outro desenho. Uma continuidade. Pra dar uma continuidade, como se fosse um vidro estampado. E aí, um cuidado pra quem usa cola quente é esse, ó. A cola quente, ela vai fazendo fios conforme a gente vai usando. É só passar a mão que eles vão saindo, senão vai ficar parecendo que uma teia de aranha encontrou o seu pote ali no meio do caminho. Às vezes, a gente já tem em casa potinho simples que já vem decorado, ele já vem com um desenho pronto. Poxa, tá fácil a sua vida, querida. É só pôr uma vela e preparar a noite. Se tem alguma outra dica pra dar pra gente? Coisas simples que lembrem casais, como eu preparei hoje no nosso ambiente, deixei casinhas de passarinho, deixei os passarinhos de tecido pronto. Coisas que sejam especiais para aquele casal em especial. Poxa, se conheceram no cinema, alguma coisa que lembra cinema. Então, alguma coisa que lembre... Aquilo é tão só de vocês. Ninguém precisa sabendo. Você pode sair do lugar comum de sempre. Aquela coisa vermelha, o coração. E é uma coisa muito sua. O meu casal preferido agora é o casal de nerds aqui de casa. Minha filha e o namorado, provavelmente vão preparar pra eles uma coisa bem diferente, bem relacionada com aquilo que eles gostam, que tem a ver com a cara jovem deles. Tá certo, Cláudia. Porque, olha, realmente são lindos esses potes. Você provavelmente vai levar 20 minutos pra preparar tudo, né? Eu tenho certeza que essa namorada vai adorar esse trabalho tão especial que você teve, assim, né? Pra estar organizando um cantinho de vocês nesse dia tão especial. Então, Cláudia, obrigado, né, por ter aberto a porta da sua casa pra gente outra vez. E é claro que a gente vai voltar. O que vocês têm que tem alguma coisa legal pra mostrar pra gente? Esses potes, eu acho que muitas pessoas vão querer fazer. Então, a gente vai estar deixando tudo certinho, vai passar antes, né, do dia dos namorados, essa dita bem especial. Então, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço sempre vocês. Sejam sempre bem-vindos. A gente sempre prepara uma coisa com muito carinho. Quando você me perguntou, preciso de uma coisa legal, eu fiquei pensando em uma coisa que fosse prática, pra que as pessoas pudessem fazer. É, não adianta nada. Nossa, vamos fazer uma coisa super linda. E não tem o material, não é de fácil acesso, é muito difícil pra fazer. É uma frustração. Então, assim, eu espero que vocês aproveitem bem o dia dos namorados de vocês. Então, é isso, gente. Feliz dia dos namorados pra todos vocês. Feliz dia dos namorados.